Eu vou falar a respeito de mais um caso de feminicídio, cidade de Nazária, crueldade deste homem que matou essa mulher. Quem tem as informações, Tiago Mello. O suspeito foi pego em casa, no município de Nazária, no início da manhã. Thales São Francisco de Araújo, o tatar, é o principal suspeito da morte da doméstica Laís da Silva Carvalho, e encontrada morta na própria residência com golpes de faca em várias partes do corpo. O crime foi dia 20 de setembro passado. Horas depois do encontro do cadáver, Thales São foi pego com o celular da vítima. Ele chegou a ser preso, mas só foi autuado pela receptação do telefone. Não havia convicção de que estava envolvido no assassinato. Com o decorrer da apuração, a delegada ouviu testemunhas que viram o investigado nos arredores da casa da vítima na noite do crime. Com a prisão, a polícia espera que mais pessoas falem sobre o ocorrido. Em liberdade, Tata exerce medo sobre os moradores de Nazária. A polícia ainda não confirma se de fato é um feminicídio ou um latrocínio. Roubo com resultado morte. A delegada Luana Vieira, do núcleo de feminicídio, não concedeu entrevista.